Vamos fazer análise de mais uma questão do ENEM, também do ENEM de 2017. É uma questão que vai exigir de vocês análise de gráfico e tabela, fazendo a inter-relação das informações. É uma habilidade importante cobrada em todos os ENEMs desde 2009 para cá. A questão trata ali de um climograma, onde esse climograma vem trazendo as temperaturas no inverno com menos 10 graus no mês de janeiro. E no mês de dezembro também temperaturas negativas. Em junho e julho, se vocês olharem a curva, é o período de maior temperatura, com a temperatura chegando aí na casa dos seus 19 graus. Quando a gente tem um mapa embaixo, tem ali 5 cidades marcadas. Um detalhe, a primeira coisa que o aluno tem que fazer nessa questão é buscar mais ou menos a altura onde passa a linha do Equador. Ele tem que ter essa noção no mapa mundo e aí ele pega e passa essa linha. Quando a gente pega temperaturas tão baixas, a gente já vai descartar de imediato toda e qualquer cidade que esteja dentro da zona intertropical. E aí quando a gente pega aqui as alternativas que nós temos, nós temos assim ó. As temperaturas médias mensais e as taxas de poluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Cidade do Cabo, na África do Sul, ainda está dentro de zona temperada. Zona temperada junto ao mar vai apresentar temperaturas de menos 10 graus? Não. Então pode descartar. Sydney, na Austrália, caracterizado por precipitações abundantes ao decorrer do ano. Sydney fica na altura da cidade do Cabo, também em zona temperada junto ao mar. Vou ter uma oscilação de temperatura tão grande com temperaturas tão baixas no inverno? Não. Mumbai, na Índia, é uma região de temperatura mais elevada, junto ali ao mar, dentro da zona intertropical. Não chega a menos 10 graus do seu inverno. Barcelona, na Espanha. Barcelona, na Espanha, quando vocês olham, ela está próxima ao mar Mediterrâneo. Pela presença da água em zona temperada, a gente não tem temperaturas tão baixas na época do inverno. Sobrou Moscou, a letra E que é a letra correta. Moscou está mais próximo do Círculo Polarático, no meio do continente, com a influência da continentalidade, vai apresentar a temperatura tão baixa no inverno. A característica da temperatura te ajuda a matar essa questão. É análise do mapa e aí você vai ter um grau de dificuldade mediano e tem que ter atenção na hora de fazer. Um abraço para vocês.